Olá, vou gravar essa luta aqui, ver se eu consigo matar ele, dificuldade aqui está pesadelo com arqueira, bora lá E aí Tchau, tchau. 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 Provavelmente ele morre agora, de dano refletido. Ah, ele tá com a Fênix ainda, né? Tchau. 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 Só isso. Eu achei que ia refletir o dano todo. Tchau. Eu queria usar isso aqui, mas não tem, então... Então foi isso, consegui. Nightmare, dificuldade. Tchau. E... Ah, Tchau. Tchau. Primeiro. Tchau. 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 Tchau.